Música De fato os números ligados a demência são assustadores, dos números do próprio Dr. Roberto Manciel aqui, o mundo não está conseguindo enfrentar o desafio da demência, o número de pessoas com a doença cresce dramaticamente. Um relatório lembrado pelo Dr. Manciel, da OMS, indica que são mais de 55 milhões de pessoas no mundo. Estima-se que esse número aumente para 78 milhões em 2030, daqui a seis anos, e 139 milhões em 2050. Aguentar as expectativas, as estimativas da incidência da demência são realmente alarmantes, são assustadoras, não é, Dr. Manciel? São assustadoras. Há aqui um hiato que deve ser comentado, porque os mecanismos das doenças cerebrais são mais ou menos semelhantes. E o fato é que houve um acontecimento extraordinário em 2009 com uma jornalista americana, e ela foi tratada de um problema gravíssimo cerebral, onde ela já ia para o manicômio, de forma irreversível, com uma chamada inflamação no cérebro. Nesses últimos 12 anos, os estudos sobre as neuroinflamações atingiram níveis extraordinários na compreensão de algumas doenças cerebrais, até então chamadas doenças intratáveis. Isso abriu janelas espetaculares de possibilidades, na medida que há um entendimento da neuroinflamação, que isso seja corrigido ainda que por anti-inflamatórios, biológicas e assim por diante. A questão sempre é rastrear a fonte, a fonte da doença, que é um processo final que envolve muitas variações, muitas variáveis. Falar em neuroinflamação, como inflamação corporal, nós falamos de neuroinflamação subclínica, ou de inflamação subclínica, ou seja, o indivíduo tem uma... ele tem uma alergia, ele tem uma cefaleia, tem uma alteração na taxa de açúcar, e o próprio mestre diz, não, tudo bem, isso é uma coisa toa, então aí nós vamos empurrando. Não há mais, no vocabulário da medicina moderna, a terminologia abruptamente, de repente, não é? Então nós vamos encontrar a nossa turma de formados de 30, 40 anos atrás, alguém diz, ô Baldani, olha, você se lembra do fulano de tal? Poxa, teve abruptamente o infarto, o AVC, caiu morto. Não, ele vinha há muitos anos emitindo sinais subclínicos. Isso hoje é o eixo central dos mecanismos de prevenção, entender e identificar esses sinais prévios que estão denunciando que o indivíduo tem grandes tendências a qualquer momento agudizar o processo, ou do câncer, ou do processo degenerativo, ou da questão cardiorrespiratória. Tchau. Tchau.